Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um quadro Mexa-se com André Sastre. Tema de hoje, como começar a praticar exercício. A prática regular de atividade física é extremamente importante para melhorar a sua qualidade de vida e a disposição para realizar atividades do dia a dia. Por isso, é importante as pessoas de todas as idades praticarem exercícios. Antes de começar a praticar exercícios, é importante que sejam feitos exames médicos para verificar as articulações, o funcionamento cardíaco, principalmente no caso de pessoas ser sedentárias. Dessa forma, o médico pode indicar se há algum exercício que não é indicado e a intensidade ideal para você começar a sua atividade. E o importante, vá atrás de um profissional de educação física que ele está preparado para receber você para iniciar a sua atividade. O início da prática de atividade física pode ser bastante difícil para as pessoas que não estão acostumadas. Por isso, é recomendado que inicialmente sejam realizados exercícios mais leves, de preferência ao ar livre, como uma caminhada, por exemplo. A dança é uma prática muito prazerosa para você praticar em casa. Além de você também fazer aula de pilates, fazer tudo isso que está hoje online para vocês fazerem aí, do lado daí. Certinho? Então, hoje a gente vai para a prática. Vem comigo! É isso aí, pessoal! Então, para nós começarmos o exercício, eu quero apresentar para vocês um material de apoio, que é a nossa faixa elástica. Ele é de um material de latex, onde a gente utiliza ele para ter intensidade e força. O legal! Ai, nossa, eu não acredito! O André está aí apresentando um material que eu não tenho aqui em casa. Mas, gente, estou trazendo uma forma, uma maneira de vocês terem isso em casa. É bem fácil. Debaixo do vídeo aqui, vai ter a descrição e um link para você adquirir essa faixa. E é super tranquilo, bem prático. Você clica no link e vai te direcionar direto para a compra dessa faixa. Não sou eu que estou vendendo. Estou indicando um lugar onde eu compro o meu material. Certinho? É isso aí! Então, vamos lá! Primeiro exercício. O exercício de hoje a gente vai trabalhar bíceps. Depois vamos trabalhar tríceps. Também junto vamos trabalhar ombro, peitoral, costas, quadríceps, bumbum, e parte interior da coxa. Olha aí quanto exercício a gente vai fazer só com essa faixinha. Bora lá? Primeiro exercício que a gente vai trabalhar com bíceps. A gente vai apoiar a mão próximo da cintura. Isso! Fechando a palma da mão e a outra mão voltada para cima. Fecha os dedos. Vou trazer essa mão em direção ao meu ombro e vou voltar devagar. Certinho? Bora lá? Então vem comigo. Sete e foi. E um e desce. Dois. De novo. Três. O cotovelo fica paradinho. Quatro. Isso. Cinco. Vamos lá! Seis e sete. Vamos. Oito e nove. Dez. São doze. Um. De novo. Dois. Ótimo! A gente intercala com o outro lado. Apoia na crista helíaca, no quadril. Fecha a mão para cima, os dedos e puxa. Um. Cotovelo parado. Dois. Continua. Três. Isso. Quatro. São doze. Cinco. Continua. Seis. Vamos lá. Sete. Isso. Oito. Nove. E... Dez. Só mais dois. Força. Um. Termina no doze. Muito bem. Joinha! Para intercalar parte superior com inferior, a gente vai estar colocando a faixinha lá no joelho. Então, a gente vai vestir essa faixinha nas pernas, ok? Isso. Vestiu. Coloca lá próximo do joelho. E a gente vai fazer o afastamento lateral das pernas. Então, a gente vai flexionar o joelho, jogando o quadril lá atrás, fazendo um agachamento e subir, ok? Vou ficar de lado para vocês enxergarem melhor. Então, eu vou descer e sobe. E dois. De novo. Três. Continua. Quatro. Vamos lá. Cinco. Muito bem. Seis. Vamos lá. Sete. Isso. Oito. Desceu. Nove. Continua. Dez. Só mais dois. Um. Muito bem. Dois. Ok. Vamos aproveitar. Desce um pouquinho essa faixa para baixo do joelho, ok? Isso. E a gente vai fechar as pernas e fazer a abertura lateral e fechar. E vai para o outro lado. Isso. E fecha. Tudo bem? Vamos colocar a mão na cintura. Postura reta e vem. E um. E volta. Dois. De novo. Três. E vem. Quatro. Vamos lá. Cinco. Não para. Seis. Vem. Sete. Isso. Oito. Vamos lá. Nove. Isso. Dez. Continua. Um. Isso. Dois. Vamos lá. Três. E quatro. Terminando no cinco. Terminou. No. Muito bom. Para tirar é só uma perna, depois a outra e vamos para a parte superior. Então a gente vai trabalhar agora tríceps. O danado do tchauzinho que a gente acaba balançando e perdendo um pouquinho da massa muscular quando a gente vai envelhecendo. Então a gente vai apoiar uma mão lá próximo da nuca e a outra lá em cima. Então a gente vai segurar apoiando a mão nas costas e a outra por cima com a mão voltada para cima. E a gente vai subir, estendendo o cotovelo em cima e voltando. Ok? Certinho? Vamos lá comigo. Sete. E foi. E um. E volta. Dois. E volta. Três. E volta. Quatro. Vem comigo. Cinco. Continua. Seis. Vamos lá. Sete. Isso. Estende o cotovelo. Oito. Nove. Dez. Só mais dois. Um. Continua. E dois. Vamos trocar o braço. Apoiou lá atrás. E foi. E um. Estende o cotovelo. Dois. Continua. Três. Vamos lá. Quatro. Isso. Cinco. E seis. Continua. Sete. E isso. Oito. Nove. Dez. Só mais dois. E um. De novo. Dois. E voltou. Muito bem. Trabalhamos a região do tríceps, tá? Primeiro exercício. Trabalhamos bíceps. Depois, quadríceps. Afastamento dos vasos. Vastos laterais. E agora, os tríceps. Joinha? Bora lá trabalhar um pouquinho de ombro. E também, paralelo, combinado com as costas. Então, a gente vai, ó, colocar a faixinha nas mãos. Isso. Segura. E a gente vai fazer aqui um movimento, ó, de abrir, força e voltar. Certinho? Esse movimento, a gente vai fazer subindo como se fosse um degrau. Então, a gente vai subindo os braços aqui, ó. Sobe, fecha, sobe, fecha, sobe, fecha, sobe, fecha. Até na altura da sua cabeça, tá ok? E aí, eu vou voltando. Um, dois, dois, e três. Um, dois, e três. Então, são três movimentos de abertura pra cima e três movimentos de abertura pra baixo. Vamos lá comigo? Contrae abdômen, flexiona o joelho, postura reta. Sete, e foi. Um, no meio, dois, em cima, três. Repete. Um, no meio, dois, embaixo, três. Repete. Um, no meio, dois, em cima, três. Repete. Cima, no meio, embaixo. De novo. Embaixo, no meio, em cima. De novo. Em cima, na frente, embaixo. Repete. Embaixo, no meio. Em cima, abdômen contraído. Continua. Mantendo a postura reta. Isso. E abdômen contraído. Continua. Isso. No meio. Embaixo. Foi. Embaixo. Meio. Em cima. Terminando. Em cima. Meio. Embaixo. Ok. Vocês vão sentir bastante os braços e os ombros. A gente acaba trabalhando com o músculo antagonista, que são as costas também. Certinho? Bora lá para mais um exercício? Aproveitando, usando a faixa elástica. É isso aí. Então, a gente vai apoiar colocando lá no pé. Então, vamos lá embaixo. Sobe. Isso. Apoiei nos pés. E vou subir o meu pé para cima, subindo o joelho o máximo que vocês conseguirem, mantendo o equilíbrio. E volta para o chão. Certinho? Então, a gente vai fazer dez movimentos com essa perna e dez movimentos com a outra. Bora lá? Mão na cintura, postura reta, contrai abdômen. E foi. Um. E desce. Dois. Continua. Três. Foi. Quatro. Vamos lá. Cinco. Muito bem. Seis. Isso. Sete. Vamos. Oito. Não para. Nove. E dez. Trocou a perna. Um. Abriu. Dois. Olha o equilíbrio. Três. Continua. Quatro. Isso. Cinco. Vamos lá. Seis. Isso. Sete. Vem. Oito. Muito bem. Nove. E dez. Ótimo. Muito bem. Se vocês não conseguirem fazer esse exercício sem apoiar, pode colocar uma cadeira na frente, pode segurar apoiando na parede sem problema nenhum. Certinho? É isso aí, pessoal. Então, conseguimos concluir todos os exercícios. Que legal. Conseguimos trabalhar o corpo todo. E olha que fantástico. Lembra da faixinha elástica? Se você não tiver aí, adquire. É super prático. É fácil. Aqui debaixo do vídeo, na descrição, vai ter um link onde você vai clicar, já vai direcionar direto para a loja virtual que vende essa faixinha. Hoje, as compras online são seguras, principalmente nesse link que eu estou indicando para vocês. Conheço a loja, é onde eu comprei a minha faixa. Tá certo? É isso aí. Então, espero vocês no próximo quadro. Mexa-se com André Sastre. Muito obrigado e até a próxima. Beijo! Você assistiu? Mexa-se com André Sastre. Oferecimento Restaurante Greenville.